Nesse processo eu não suportaria sem te ter um velho A obra depende do seu Criador Sou apenas barro, pode me mandar Vou te obedecer, cujo que não está Restire a todos e sobrar de mim Quebra o meu rei, quebra-me Quebra o meu rei, quebra-me Sou o braço, vai escolher Eu não amo bem-me mesmo Me refaça se preciso for Estou em tuas mãos, Senhor Sou o braço, vai escolher Me presta o mundo inteiro Um eternamente dependente de ti, Senhor Eu sou Eu sou Eu sou até gostar, não pode me botar Vou te obedecer, cujo que não está Restire a todos e sobrar de mim É pra mim, é pra mim É pra mim Eu sou o braço, vai escolher Eu vou te obedecer, eu vou te obedecer Me refaça se preciso for Estou em tuas mãos, Senhor Eu sou o braço, eu sou o braço, vai escolher